Música O que aconteceu? Viu? Ela fez assim? Não acredito Aí, Alô Deixa lá, Alô Vamos tentar mais Vamos aqui, Alô Música Mais bonita que tiver? Não, você fez alguma coisa mais, cara Vamos sair R Queria entender, que falou o que está aqui Tu tem filho Tu tem filho Tu tem filho Tu tem filho Eu tenho f potential Ah, eu tenho um que dizer G1 já pegou o mesmo, né, Elô? ó, e vai nela é aqui, ó é em faixa é o que ele fala ó lá, você tá vendo o que tá acontecendo? ó, ela tá enroscando encaixou, encaixou perfeito só subir é, enroscou na de trás, você viu? pega aí, Elô pega aí pra mostrar, pega aí pra mostrar, Elô deixa eu abrir então pra você, pera aí uma oce pra dar uma tinta azul, Elô conseguimos ó, mostra aí aí galera tamo aqui numa maquininha no posto aqui, ó cada pelúcia bonita, ó aquele tucano, que lindo e olha o que tem aqui tem um feixe aqui por baixo, ó pelúcia bonita, hein vamos tentar aqui jogar um pouquinho, galera pra ver se a gente mexe aqui nessas pelúcias vamos ver vou colocar vintão vou colocar vintão aqui olha vai que não consegue mexer aqui, ó né conseguisse jogar ele pra cá, ó já dava bom tava firme? e aí, Elô? ela foi aliviar as coisas joga aqui, ó tem um feixe ali, Elô tem um feixe ali atrás vai do lado da máquina que você vê vê, Lê, Lê, você viu? eu vim você viu? é o feixe laranja, né? é, você tá esperta, hein, Elô gosta? tá forte, hein, Ju? tá forte você vê o que eu vou fazer aqui? não tem que colocar no rosto, não você tá rindo aqui vou tentar jogar entre o esse esse laranja esse rosa aqui, ó pegar, hein, Ju? você viu? esse ali vou fazer essa jogada ó deixa lá embaixo se pegar certo acho que consegue segurar, hein consegue não? essa jogada aqui é pesada peraí, posso ir primeiro trocar o dinheiro vamos lá, galera eu acho que jogar aqui no meio, ó ele vai descer lá embaixo é um risco, é um risco mas vai que acerta ó ou será que ela na trava já? eu acho que né? ou não é no limpo tá na trava caiu aqui só que lá eu não sei se dá encaixe agora, hein, Zê ó não dá encaixe, eu acho, hein vai pegar na cabeça vai pegar na cabeça desse aqui, ó tá enfinhado tá, ele tá enfinhado ali, ó tá difícil não sei não, hein, Ju pode ir pode ser que essa jogada dá certo oi? quando ele vai parar aí em cima? agora, eu peguei ele, ele escapou mas eu quero pegar o que tá embaixo cai esse tá garantido já eu quero pegar o outro pega, pega, pega isso, isso ele deu parabéns você acredita que deu parabéns? ah, eu não acredito ah, como ele sabe? hã? eu acho que aqui tem um sensor tem um sensor ah, eu não acredito agora eu tenho que pagar uma trava pra tirar ele nossa senhora é eu acho que é pausa aí pra nós ver o que vai fazer, Ju galera, nós vamos ter que pagar mais uma trava aqui saiu um bonitinho, mas é esse aqui, ele ele era pra ter a estratégia era jogar ele pra vir os dois mas aí ele escapou, né, Lu? tá na posição pra sair imagina fazer uma cagada agora pra pegar ele, hein na trava foi, Lu? você acha que pode jogar isso? ia vir os dois ia vir os dois isso é uma jogada top mas tá bom isso aqui é levinho, ó mas ele caiu numa posição chata e agora só na trava pra mexer nele e a borrachinha, ó e a borrachinha, ó tá caindo pro lado de cá tinha que cair duas na reta aquela lá, ó tinha que ser de borrachinha pra pegar uma a cada lado e tá virando, ó tá vendo? agora só trava pra mexer nele pega, pega, pega não podia pegar sem trava? não, não pega porque também onde teria que enroscar? olha pro chão, Lu tá tropicando aí não, eu não vi, né? não falei? não nossa, deu muito bom vai não, acho que ele sobe tá vendo, ó enroscou na plaquinha, ó cai aí vai cair aí agora pega não presta cinco reais pra mim não presta cinco reais pra você ver o que vai acontecer agora isso é galera, eu acho que a máquina ficou na trava ô, tinha dado vinte reais, Ju será? vou experimentar cinco reais ou às vezes enroscou na plaquinha, né, Ju? às vezes enroscou na plaquinha vamos esperar vamos ver se vai sair vamos ver vamos ver nesse daí de roupinha é peraí que a Elô vai pegar vamos ver aqui, ó se tiver na trava ele vai subir não não tava na trava enroscou na plaquinha enroscou é vixe, deu bom demais sessenta setenta reais ela pegou o peixe segura esse aqui, Elô olha que coisa mais linda olha aí, Elô mostra lá olha aqui olha aqui tá com defeito na boca Elô aí ó